Pessoal, para a gente fechar a nossa aula, então, aplicação prática. Vamos lá. Olha só, galera. Vamos à aplicação prática, que é legal. Eu gosto de fazer isso, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O artigo comentou sobre treinamento aeróbico? Não, né? O artigo só falou sobre musculação. Até porque não era o objetivo do artigo falar de treinamento aeróbico. Eles não falaram de treinamento aeróbico porque não era a proposta do artigo. Não era o objetivo do artigo. Mas, nós temos que pensar que nós temos uma heterogeneidade de clientes. Nós temos pessoas que têm diversos objetivos, né? Nós temos pessoas que querem, por exemplo, hipertrofia muscular e aumento do consumo de oxigênio. Tem pessoas que querem um pouquinho de tudo. Já viu aquelas pessoas que querem um pouquinho de tudo? Eu quero perder um pouquinho aqui, quero ganhar um pouquinho aqui, quero ficar bem condicionado, mas não quero ficar musculoso. Já viu que tem essas pessoas assim, que querem de tudo? Tudo bem. Somos profissionais e precisamos respeitar. Todo objetivo tem que ser respeitado. Você tem um aluno aí, ó, que quer ganhar massa muscular. E quer aumentar o seu condicionamento físico, o seu consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio é uma variável direta do condicionamento físico. VO2 máximo. Quanto mais capacidade de você inspirar oxigênio e metabolizá-lo e transformá-lo em energia, maior é o seu condicionamento físico. Imagine que você tem essa pessoa aí. E essa pessoa falou pra você que pode treinar seis vezes por semana. É uma boa frequência. Seis vezes por semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mesmo que seja poucos minutos. 20, 25, 30 minutos. Enfim. Mas falou pra você na sua anamnese. Você com o personal lá foi falar com o seu cliente. Uma anamnese. Conversa olho a olho. Toque a toque. Conversou. Trouxe o aluno pro seu universo. Você entrou no universo do aluno. Seis vezes por semana, professor, professora. Só que o seguinte, seis vezes por semana, pra aumentar o consumo de oxigênio, você planejou que pelo menos tenha que se ter de 5 a 10 quilômetros percorridos em treinamento aeróbico. Então você planejou esse volume de treino. E 12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. E é um volume moderado. Não é um volume alto, tá, pessoal? Até pra iniciante, 12 séries é bem tranquilo. Se é um indivíduo avançado, 16 séries pode ser pouco. Pode ser que você tenha que aumentar pra 20, 24, até mesmo 32, dependendo do estudo que você utilizar como referência. Mas é um volume bem legal, tá? O nosso raciocínio aqui na nossa aplicação prática, pro contexto todo que a gente vai fazer, é um bom volume de treino na musculação. 12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. Então você tem esse princípio pra você fazer a sua programação inicial. Seis vezes por semana, 5 a 10 quilômetros de treinamento aeróbico, 12 a 16 séries por grupamento muscular. Vem comigo no que eu fiz aqui, tá? É só uma ideia. Só uma ideia. Só uma aplicação prática do artigo. Ou seja, eu vou pegar as informações do artigo científico e vou transformar em prescrição de uma forma adaptada à realidade que me foi imposta. Que é hipertrofia, aumento do consumo de oxigênio, 6 vezes 5 a 10 km por semana no treino aeróbico, 12 a 16. Olha como é que eu fiz aqui, ó. Segunda, musculação. Terça, musculação. Quarta, corrida. Quinta, musculação. Sexta, musculação. Sábado, corrida. Foi uma forma que eu organizei. Poderia ser diferente? Poderia ser diferente. Ah, e aí? Como é que a gente pode melhorar isso? Ah, mas o aluno está com mais energia no fim da semana. Então vamos colocar a corrida no fim de semana. Será que precisa aumentar o consumo de oxigênio mais rápido? Tá entendendo? Esse é o feeling do treinador. É usar a ciência aplicada à sua prática para o seu aluno. Essa é a ideia. Então eu fiz dessa forma. Pegando a ideia do artigo 5 a 10 km no treinamento aeróbico, 12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. Olha só isso aqui. Montagem de programas. Eu vou colocar para vocês agora aqui na tela como se fosse o treino A desse aluno ou dessa aluna que teve aquele objetivo de hipertrofia e consumo de oxigênio. Olha só. Supino reto, tríceps polia, desenvolvimento com halteres, remada baixa, rosca direta e agachamento livre. O que você está reparando que eu fiz? Um exercício por grupamento muscular na sessão. Imagine que essa aqui seja a segunda-feira do aluno. O artigo não mostrou o exercício de ombro. Lembra que eu falei no começo da live? Não mostrou o exercício de deltóide. Não falou, não prescreveu. Mas eu botei. O aluno quer trabalhar deltóide, vou colocar deltóide. 3 a 4 séries de 10 a 12 repetições com 60 segundos de intervalo. Foi a mesma coisa que o artigo mostrou. Esse treino é o treino A. É o treino da segunda-feira. Na terça-feira tem de novo musculação, certo? O que eu posso fazer? Eu posso seguir a sugestão da literatura de mudar os exercícios e manter a ordem. Então, aqui eu posso colocar um supino inclinado. Aqui um tríceps testa. Aqui eu posso fazer uma elevação e assim por diante. Ou posso manter os exercícios, que eu não sugiro. Eu sugiro modificar eles. Uma outra coisa. Eu posso também mudar a ordem. Aqui começou pelo supino reto. Exercício de peito. E terminou com membros inferiores. Na outra sessão, eu posso começar com um exercício de membros inferiores. Por exemplo, um leg press. E terminar com um exercício de peito. Agora, onde é que está a sacada das séries por grupamento muscular? 12 a 16, não é verdade o que eu falei para vocês? Se a pessoa treinar 3 séries nos 4 dias da musculação, segunda, terça e quinta e sexta, 3 vezes 4 dá quanto? 12. E se for 4 séries dá quanto? 4 vezes 4? 16. Então, fica dentro da margem. Inclusive, temos outra estratégia. Olha só quantas coisas podemos fazer. Na segunda e na terça, por exemplo, se é uma pessoa que tem mais disposição no começo da semana, na segunda e na terça, eu faço 4 séries. Lá na quinta e na sexta, pegando mais próximo do fim de semana, mais cansado, eu faço 3. Aí eu tenho um total de quantas séries? 4 mais 4, 8. Mais 3, 11. Mais 3, 14. Fica dentro de 12 e 16. A gente pega a aplicação do artigo e transforma isso em prática. Posso fazer adaptações? Deve. Deve fazer adaptações. E eu optei dessa forma. Ah, mas Mo, eu poderia fazer 2 séries de 20 repetições? Claro. Poderia fazer 5 séries? Claro. Aí depende do volume de treino que você quer para o seu aluno. Foi aí uma forma de treinamento. Esse treino, se forem 3 séries, 6 exercícios, vai dar 18 séries na sessão. Então, o treino todo vai dar 18 séries. Com 1 minuto de intervalo, esse treino aqui, contando com aquecimento e volta calma, vai dar uns 30, 35 minutos. Máximo 40. Então, é uma sessão em termos de tempo, bem possível e bem adequado à realidade da grande maioria das pessoas. A minha sugestão, dependendo, claro, de uma série de variáveis que você precisa analisar, eu sugiro não passar de uma hora de sessão. Em cima de uma hora já começa a complicar até mesmo a questão de tédio, monotonia. Então, é interessante você ficar mais próximo dos 30, 45 minutos, na minha opinião, dentro de um contexto geral. Isso aqui, como se fosse o treino A, na segunda-feira. Se fosse terça-feira, eu posso seguir o mesmo esqueletinho que está aí, só troco os exercícios. Lá na quinta-feira e na sexta-feira, que tem de novo musculação, segue o esqueletinho, troca os exercícios, que nem o artigo mostrou. Beleza? Agora, treino aeróbio, para a gente fechar. Quarta-feira e sábado, treino aeróbio. Vamos lá, treinamento intervalado. Vamos pensar, então, que nessa semana ali, o aluno vai fazer treinamento intervalado. 5 a 10 quilômetros, para tentar melhorar um pouquinho o seu consumo de oxigênio. Como que eu fiz esse treinamento intervalado? É importante que você faça um teste? Faz um teste de Cooper? Faz um teste na esteira, simplesmente aumentando a velocidade? Ah, mas eu não tenho condições. Tudo bem, faça um teste de banco, que também é possível. Ah, mas não dá. Então, estima o consumo de oxigênio. Sabia que você pode conseguir o consumo de oxigênio apenas com idade, sexo da pessoa, peso e altura. Então, é importante fazer um teste físico, certo? Para você encontrar a velocidade de consumo de oxigênio, para você identificar melhor a prescrição no sentido de intervalos, estímulos e assim por diante. Mas é só, para o raciocínio, para a aplicação prática do artigo, tá? Sessão, 25 a 30 minutos. Então, a sessão de treino da pessoa, 25 a 30 minutos. 10 estímulos de 30 segundos. Aqui eu trago um exemplo de treinamento intervalado. 10 estímulos de 30 segundos. Então, é um estímulo forte a 120% da velocidade de consumo de oxigênio. Eu vou te dar um exemplo prático aqui agora, para você não ficar viajando. O que é isso aí? Vamos supor o seguinte. Eu, Moacir, fiz um teste físico. A minha velocidade máxima na esteira, dando sangue lá, foi de 15 km por hora. Essa velocidade de 15 é a minha velocidade máxima. Essa velocidade de 15 é a minha VVO2. É a minha velocidade associada ao meu máximo. 15 por hora. Show, né? Então, 15 por hora é o meu 100%. Se o meu 100% é 15 por hora, quanto que é 120%? Eu vou pegar esse 15 por hora e somar 20%. Para mim, Moacir, nesse exemplo que estou te dando agora. Então, se eu for fazer esse modelinho que está aí na tela, eu vou fazer 10 estímulos de 30 segundos a 18 km, por exemplo, na esteira. E é 20% somado de 15. 20% de 15 é 3. 3 mais 15, 18. Então, os meus estímulos para esse treino é 18 por hora. Isso é intensivo. E se fosse extensivo? Extensivo é, por exemplo, em torno de 80% da minha velocidade máxima. Então, se fosse um extensivo, nesse mesmo exemplo de 15 por hora, para mim, seria estímulos de 2 minutos a 12 por hora. Daí, eu vou tirar 20%. Agora, aqui é 30 segundos, 18 por hora. Então, perceba a diferença dos treinamentos intervalados. Dentro dos treinamentos intervalados, a gente tem diferença. 30 minutos, 25 a 30. Se eu pegar 10 estímulos de 30 segundos e recuperação de 90, concorda comigo que cada estímulo e cada recuperação vai dar 2 minutos? Porque se eu corro 30 segundos e descanso 90, vai dar 2 minutos. 120 segundos. Se eu contar um aquecimento e volta calma, fechou. 25 a 30 minutos. Está aí a sessão de treino da pessoa. A pessoa faz isso, por exemplo, na quarta-feira e no sábado para fechar a semana. Olha a aplicação prática. Agora, lembra do começo do artigo, o que estava falando, para a realidade prática que nós transformamos, respeitando a literatura e colocando as informações da ciência com ética e coerência. Outra coisa importante também que a gente não discutiu aí. Está vendo que foi colocado 12 a 16 séries? Vou deixar o meu laser no 12 aqui. O que eu poderia fazer, então? 3 vezes musculação, 3 vezes corrida. Só que daí nos treinos de musculação eu faço 4 séries por exercício. Se eu fizer 4 séries por exercício em 3 vezes na semana, 4 vezes 3, 12. Então olha quantas possibilidades, cara, que você tem de uma transformação de artigo científico. É por isso que é importante a gente discutir. E esse é o meu projeto no canal do Telegram. Esse é o meu projeto novo agora aqui no YouTube, de trazer esses artigos, mastigar eles, ler bastante e mostrar uma das infinitas possibilidades que existem de aplicação prática para que vocês consigam colocar isso dentro da realidade do seu aluno aí na prescrição de exercício, na sua periodização. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, cumprida com bastante alegria. Para mim foi muito bom estar com vocês aqui no Sabadão à Tarde. Muito obrigado por estarem comigo aí. Foi uma satisfação enorme. Valeu, fui! Obrigado por estarem comigo.